Olá, meus amores! Está entrando no ar o novo quadro do programa UP, que é o menu secreto. E o meu convidado de hoje é o meu amigo, também apresentador, Vinícius Moreto. E aí, galera, tudo bem? Má, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo! Cara, eu tô ansioso porque eu vi um cara chegando aqui com uma caixa tremendo, cara. Ele falou que é uma culinária um pouco exótica, um pouco diferente. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô acostumado a mexer com o carro, a gravar vídeo só com o carro. Quero ver você nesse quadro. Mas eu tô cheio de fome, eu nem almocei realmente pra vir aqui, ó. Eu tô com medo, confesso. Vocês vão conhecer o nosso chefe de hoje, que é o Chef Cláudio. Já já ele vai aqui aparecer, falar um pouquinho também da trajetória dele. E vamos dar início, então, ao nosso menu secreto, que eu tô ansioso e curioso. Confesso que eu não tô com fome, eu tô com medo mesmo. Eu tô com fome e com medo. Então, unir os dois, vamos ver o que dá, né? O Chef Cláudio pode trazer o nosso primeiro prato. Gente, olha, o nosso chefe trouxe esse prato. Aliás, Chef Cláudio, seja muito bem-vindo ao programa Up! E conta pra gente um pouquinho da toda a sua trajetória, essa culinária. Hoje, então, nós vamos trabalhar com o prato principal, onde tem uma proteína super proteica, né? E aí também, logo em seguida, uma sobremesa. Porque sobremesa, todo mundo adora, principalmente. Ela tá bem doce. Gente, tá muito bem apresentável. Eu amei o capricho, o Chef Cláudio. Eu gostei muito do prato aqui. A louça maravilhosa. A louça, né? A louça. Só que agora, gente, vamos provar com um pouquinho de cada. Confesso que eu adoro o ovo de codorna. Eu já gostei aqui. Agora, vamos provar. E já já o Chef Cláudio vai dizer pra gente qual foi a base secreta. Dá pra ver que tem um cheiro bem forte, assim mesmo, né? Bom, tem algum jeito especial pra comer? Diferente? O ideal é vocês comerem um pouquinho de tudo. Pegar tudo junto. Tudo junto? Um pouquinho de cada ou separado? Um pouquinho de cada é bom misturar. Bom misturar, isso é importante. Pra pegar algumas bases de sal. Ah, o ovo de codorna eu já tô acostumado. Vou comer a planta aqui junto. Pode comer essa flor? Pode, sim. Gente, eu vou pegar um pouquinho. Aí eu já vou na... Já vou na tudo aqui, rapaz. Pera aí. Cara, que diferença. É muita informação. É muita informação ao mesmo tempo. Tá sentindo, mano? Muita mistura de sabor. Não, olha. Caramba! Bem acentuado. Todas as notas elas têm que conversar, né? E aí a proteína principal vai neutralizar, puxar todo esse sabor pra ele. Pode revelar pra gente o que tem nesse prato. Cara. Olha, gostou. Pode comer, mas eu vou aproveitar. Você gostou? Eu não sou muito de comer um prato agridoce, assim, sabe? Porque é doce. Mas de verdade, tá muito bom. De verdade mesmo. Parabéns. Que nem fala o mestre Jacquin, né? Tempero. Tá ótimo. Muito bom. Então aí nós temos algumas coisas bem interessantes. Pra esse primeiro prato, então, pra noitura do programa, eu pensei assim, em trazer um magre, um clássico do clássico, né? Então, um magre in natura, né? Ele foi apenas ali, ele tava descansando já há algum tempo, porque nós vamos fazer uma decumação nele. Nós temos aí uma geleia de vísceras de porco com pipioca. Víscera? 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 De porco? Com pipioca. Eu comi a víscera. Essa geleinha aqui, ó. Que é uma gostosa, cara. Essa geleinha aqui, ó. Eu pensei que era goiaba, velho. Eu também. Mas a víscera é doce mesmo, ou é? É. A pipioca traz esse eduçor pra ela. O que é a pipioca? A pipioca é uma especiaria amazônica, né? Hoje ela tem entrado bem forte no meio da confeitaria aí, nacional, né? Sendo um produto até de exportação. E aí, quando nós temos acesso a esses produtos, nós conseguimos fazer uns trabalhos. Cara, eu jurava que era goiaba. Aqui nós temos aqui... E esse é um patê? Isso daqui, é... Aqui tem vários, vários coisinhas. Vamos começar pelas partes. Essas partes mais fibrosas que vocês estão vendo aqui, faz parte também das vísceras. Só que daí é albágua, umas coisas mais concentradas, tá? E aí, aqui nós... Essa você tá brincando. Verdade. Cara, não tá com sabor muito bom. E aí nós temos uma mistura legal aqui, que é com frutos do mar. Então aqui nós temos também, junto, um exemplo, vieira e camarão. Então isso deu pra ali... Não podia ter sido só vieira e camarão, gente. Isso, a gente organiza o sabor, juntamente aí com um leite de coco, um creme de leite, né? Pra dar uma dispersada no sabor. Aqui nós temos o magre. Aqui nós temos, então, uma mistura de ervas de raiz forte amazônica com formigas saúvas, né? Que eles falam, eles maceram essas formigas junto com ela. Por isso que ele dá esse ardor e refrescância ao mesmo tempo. É uma mistura... Você viu o tanto de informação que tem nesse prato? E aí as panques, né? As florzinhas que são as panques, que são plantas alimentícias não convencionais, mas que são extremamente ricas em proteínas, que hoje já está fazendo parte do cadáver dos pranceleteiros. Bom, chefe... Cara, surpreendente. Você mandou muito bem. Assim, eu não consegui comer tudo. Eu tô até agora indignado que eu comi um bago e gostei. E vísceras. Não, e sem contar que aqui, essa parte da víscera com gosto de verdade, goiaba, não tinha? Eu também, eu senti um gosto agridoce. Na verdade, as minhas... Eu não uso gelatina. Todas as minhas sobremesas que é feita, eu vou usar uma coisa que nós chamamos de HH ou víscera de porco pra dar textura. Pronto, vamos agora pro nosso prato doce, então? Vamos pro prato doce. Vamos esperar a nossa sobremesa. Tá aprovado, viu? Muito obrigado. Não, eu não quero repetir. Cara, eu gostei, velho. Mas eu tô falando a verdade, eu gostei, eu gostei bastante. E eu pensei que eu tava, sei lá, eu sou acostumado a comer muito prato assim, eu tenho paladar um pouco infantil, sabe? Na hora que ele trouxe o prato, que eu vi ali, que eu coloquei na boca, já comeu, que eu senti o gosto, gente. Não sei se vocês conseguiam captar aí, mas eu já... É que eu tenho paladar infantil demais, cara. Eu precisei dar uma empurradinha com a água. Bom, gente, agora nós vamos pra nossa sobremesa. O chefe Cláudio já tá aqui. Pode nos servir. Muito obrigado. Bora. Muito bonito. Ó, a cara tá... Muito caprichado. Olha, a apresentação, a louça tá bem linda. Bom, já pode? Adoro, claro. Pudinho de leite, todo mundo gosta. Pudinho de leite? Ah, esse daqui, né, eu sou suspeito pra falar, eu sou doçólatra. Cara, esse chocolate amargo tá sensacional, gente. Pudinho de leite, todo mundo adora. Come a força. Plantinha aqui também, pode comer. Com certeza. Tudo que tá no prato é comestível. Ah, rapaz, com a fome que eu tô, fui essa planta aqui. Tem gosto daquelas plantinhas, quando na infância que a gente come, sabe? Aquelas plantinhas, ó, que a mãe ficava brava quando você comia. Ficava, mãe, não, filho, não pode, tem veneno. Essa daqui pode comer, ó. Meu irmão, você viu? Ah, gostei. É um prato super gostoso, né? Bem gostei, gostei. Extremamente, assim, como posso falar, extremamente proteico, assim, cara, malhação, quem faz aí pode. Eu acho que o ideal é depois de a gente postar até as receitas, né? Você que malha. Não, mas é, cara, esse daqui é leite? Leite. Leite de vaca mesmo? Não, não é leite de vaca. Meu Deus do céu. É do quê? Pode revelar, chefe. Pode revelar, já provei aqui. Você já ouviu falar de um coco chamado babassu? Coco? Ah, já ouvi falar. Um coquinho, um babassu. Sim, sim. Muito Tocantins, a região lá, muito rica. Dentro dele tem uma coisa que a gente chama de bigato de babassu. Aí a gente pega o coquinho, o bigatinho e processa tudo. É o bigato? Com um pouquinho de castanha e aí dá o leite de bigato de babassu. É sério, Claudio? O pudim é feito do... Meu amor de Deus, você fez um leite de bigato de babassu? E aí a plantinha foi uma coisa bem legal. Você lembrou... Mas tá excelente, cara. Você lembrou uma coisa muito bacana, a plantinha. Você tá com um momento de fome, Vinícius, pelo amor de Deus. Leite de bigato? A plantinha você falou uma coisa muito bacana. Você falou assim, ah, me lembrou a infância. Essa plantinha aí é flor de carrapicho. Cara, então, eu comi muito isso na infância. Minha mãe brigava comigo. Ela falava assim, tem veneno, não pode comer aqui, não sei o quê. Flor de carrapicha, assim, é extremamente proteico, rico em vitaminas. Hoje faz parte do cardápio nutricional aí do Brasil. E aí o restante dos ingredientes são ingredientes e coisas. Aí realmente é um chocolate amargo. Muito bom. Um chocolate amargo. Pra dar uma quebrada e pra disfarçar o gosto também do leite, da potência do leite. Cara, eu não consigo acreditar. Toma o leite, Marco. Não, eu já aproveito. Tá ótimo. Cara, é muito... E o pudim, o pudim, o pudim, o leite do pudim é o mesmo. É uma ardência, né? Um pouquinho o leite. Só que, como que é feito? Porque nós processamos, né? Todo o coquinho com um pouco de água e tal. Não utilizei nada de leite de vaca. A gente processa. E aí depois nós passamos em uma peneira que nós chamamos de chinoa, que é a peneira mais fininha que tem uma cólica, né? Ele é branquinho, né, gente? Isso. Você não gostou mesmo? Ah, perdão. Eu esqueci de falar que aí tem um outro ingrediente. Por cima, talvez essa leve ardência que você sinta no final, é mel de abelha sem ferrão. E essa leve ardência, mel de abelha sem ferrão, já tá aí. Cara, eu de verdade... Isso veio só pra arrematar o toque, pra até confundir um pouco com a nota da panque aí de carrapicho, né? Impressionante. Mas assim, é super tranquilo. O povo fala assim, ah, é o bigatinho verde do alface, né? A parte mais saborosa do alface é o bigatinho verde. Deus me livre. Pra que comer o alface, comer o bigato? Não, não. Eu prefiro o alface e você come o bigato. Então tá tudo certo. Chefe, olha amor, chefe, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite aí, mas eu comei esse outro aqui. Gente, olha aqui, a pessoa gostou tanto. Não, tá bom de verdade, cara. Vai comer até o meu, gente. Minha misericórdia, qual é o meu? Eu só tenho que agradecer, mas assim, e o que eu posso falar? Se prepara pro próximo, porque o próximo vem coisas aí mais exóticas, mais diferentes. E eu acho que pro próximo, quando eu desavio assim, a pessoa vai comer e depois mostrar a realidade do que eles viram. Daí, sabe assim, olha, é isso. E quando você vai me convidar então? Porque eu tô querendo agora, esse quadro aqui, eu acho que eu vou começar a fazer mais, vou vir mais vezes. Pode vir. E pegar a minha parte. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, tá? Chefe, muito bom. De verdade, não é clichê. Tá muito gostoso. Eu ainda tô tentando processar que esse caldo aqui é feito com bigato, cara. No meu Instagram, geralmente eu posto alguns processos. É legal. Aliás, vamos deixar o Instagram do chefe aqui embaixo também, pra vocês seguirem ele lá. Ele posta as receitas, sabe? Aliás, chefe, você dá cursos também, não dá? Não, dou cursos. A gente tem vários trabalhos aí na região, fazemos uma pesquisa branda sobre o Paraná, tem vários festivais aí a níveis nacionais que a gente participa e sempre tá levando um pouco da nossa cultura local, ingredientes locais, Brasil e mundo afora aí. E eu tô adorando ter você aqui conosco. E eu que agradeço mais uma vez você aí e a Val por me dar essa oportunidade. Obrigado, seja muito bem-vindo. Chefe, obrigado, cara, tava demais. E ele comeu tudo. Gente, antes de encerrar esse quadro, o Vinícius, ele também é apresentador na Band, mas ele já tem uma trajetória muito bacana, frente às câmeras, ele tem um canal no YouTube, mas antes disso ele participou de um outro canal no YouTube. Quando começou essa sua questão da TV, de câmera, de participação? Tudo começou em 2013, 2014, quando eu conheci o Tiago Fonseca, que é o protagonista lá, o dono do canal Boom, também já tinha dado início a um curso de publicidade na faculdade, porém eu não foi, eu não segui, né? Acabei trancando a faculdade, me formei em Direito, eu tô num lugar totalmente diferente. Só que aí a gente começou a fazer esse projeto no YouTube, que foi o canal Boom, acho que todo mundo aí conhece, que teve, a gente ficou especialista em criar vídeos virais. Adorava as pegadinhas, adorava, não perdia um. E foi um projeto assim que alavancou muito, muito, muito a minha imagem assim na internet, né? Aí depois cada um seguiu os seus próprios passos e eu sempre tive um sonho também de entrar na televisão, né? Foi sempre o meu projeto assim de vida mesmo, quero entrar pra TV. Até que depois um outro projeto de carro que eu comecei a fazer no YouTube, que é o canal Top Turbo. Muito legal também, gente. Eu fui visto por você, inclusive, que graças a você hoje eu tô aqui na Band, na TV que você me apresentou, né? Pro Vicente. E aí hoje eu tô aqui, ele me fez o convite pra entrar aí no quadro de apresentadores. E eu comecei a produzir, né? Produzir conteúdo, aprendendo todo dia. Eu te seguia lá, eu vi as pegadinhas, eu seguia você no Insta, eu vi ele e falei, meu, esse cara é muito top. E a TV tava sendo, eu tava tendo uma nova grade de novos programas entrando. Eu falei, meu, eu mandei um Instagram pra ele. De repente assim, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos dar uma repaginada. Falei, você topa? Topo. Marquei uma reunião lá. Falei, Vicente, aí a gente já ia lançar o Up junto, lançar o Blitz. Tudo, eu falei, cara, topou, já tem uma, eu sempre vi que você sempre teve uma vocação muito boa em lidar na frente das câmeras. É, eu sempre trabalhei muito voltado a isso, né? Eu sempre fui muito focado em querer mesmo trabalhar com isso. Eu já desde muito pequeno, né? Trabalhando com música, com televisão, com comerciazinhos pequenos, essas coisas. Essa questão da comunicação. É, comunicação mesmo. E assim, pra encerrar o nosso quadro aqui, o menu secreto, quero dizer pra você, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu programa, nos seus outros projetos, no seu canal. Você é um cara 10, gosto muito de você. Mar, eu que agradeço, rapaziada. O Mar tem um coração, ó, de ouro, viu? Esse cara aqui, eu devo muito a ele por estar aqui hoje, porque graças a ele eu tô aqui. Então, Mar, espero voltar aqui. E outra coisa, eu vou fazer um convite, não vai ficar assim não. Vou te fazer um convite pra ir lá no meu programa. A gente vai pegar um carro ali, pegar um carro de umas 400 cilindradas, talvez. Minhas almas. Com 60, 70 quilos de torque, pra gente poder dar uma arrancada numa pista ali e você sentir um pouco do que é o programa. No primeiro arrancado eu vou desmaiar, gente, só pra vocês terem uma ideia. Só quero saber se você topa. Eu topo. Você topou o menu secreto? Eu vou topar o seu programa também. Então, rapaziada, é isso. O programa Blitz passa todo domingo às 10 da manhã, tá? Logo depois da reprise de vocês, né? Então, vocês já que gostam do Mar, assistam ele lá domingo também na reprise dele e depois aguarda que o programa Blitz... Fica coladinho já no Blitz. Vai estar lá. Então, Mar, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, meu querido. Top demais. Seja sempre bem-vindo. E pra vocês aí de casa, um beijo imenso e volto aí pro estúdio.